de um motorista que foi rendido neste fim de semana em Blumenau, em plena luz do dia. Ele foi estacionar o carro numa casa de festas infantis. Pois é, Alexandre, o crime aconteceu no bairro Ponta Aguda. E você vai ver os detalhes agora na reportagem de Itanúbia de Souza e Carlos Medeiros. O assalto aconteceu por volta das 6 horas da tarde na rua República Argentina, neste estacionamento de uma casa de festas. A vítima, um homem de 37 anos de idade, estava aqui no carro esperando a esposa e a filha. Quando, de repente, chegaram três homens a pé, de cara limpa. Mas um deles estava armado. E em segundos, eles renderam o motorista. Em seguida, eles fugiram levando o carro, este HB20 da cor prata, e todos os pertences da vítima. Coisa de dois minutos. Aparecendo três marginais na minha frente do carro, apontando a arma em direção ao meu rosto. E dizem, sai, sai, sai do carro, sai do carro. Eu não tive o que fazer. Simplesmente eu saí, ergui os braços para cima, saí fora, entraram no meu carro e saí em direção ao centro. Levaram tudo que estava dentro do carro? Levaram o carro? É, levaram a minha carteira, né? Eu tinha o costume de deixar a carteira no lado, na porta do lado. O meu celular, quando eu estava na mão, na hora eu soltei ele, né? Ergui a mão para cima. Os caras entraram dentro do meu carro, acabaram levando meus documentos, celular e tudo mais. Os bandidos ainda não foram localizados pela polícia. O motorista conta que foi um trauma que vai ser difícil de esquecer. Eu até dou uma sugestão, uma dica para vocês. Cuide aonde que vocês pararam o carro de vocês a partir de agora, tá? Fique sempre atento. Se vai parar no local e esperar alguém, fica em movimento. Fica com o carro ligado, não dê mole. Então, é uma situação assim, é um trauma que vai ser difícil de eu estar esquecendo, né? Mas vou levar para mim como uma forma de me cuidar cada vez mais agora. Mas eu jamais imaginava, a plena luz do dia, próximo aonde que eu moro, ser assaltado e levar de tudo que eu tenho.